Bom, então vamos começar. Biju, tudo bem com você? Tudo bem. E você? Ah, eu também dou. Biju, conte para nós alguma novidade. Surpresa. Sim, surpresa. Ah, eu adoro novidades e surpresas. Ah, que bom. Isso é sinal de que você tem uma novidade ou uma surpresa, né? Ou tem novidade. É? Então vai lá, me conta. Não. Por que não? Quem é isso é grego. Mas, Biju, o que acontece? Me conta. Nham.